Fala galera do youtube, pra quem não sabe quem ta falando aqui é Lindoismar Como o meu apelido é Lindoismar Eu ganhei o gato aqui né galera como vocês estão vendo Eu já comi os comentários, se eu vou com essa fantasia aqui galera Vou puxar aqui na loja Essa fantasia aqui, eu já comi os comentários Lindoismar O meu de vocês Então vou estar jogando duas partidas galera Que vai ser R Vai ser R Vai ser R 2 ou 3 Hein galera Tá perguntando aqui pra meu irmão qual o número de vocês vai ser galera Pronto galera, ele falou 3 Como eu tava jogando aqui 3 partidas né Então bora lá Como eu não perco 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 E galera Lembrando Eu não sou bom Sou um nerd Sou um nerd Sou um beijo assim é mais impocente para olhar esses perfis e também deixe seu like para saber se você gostou sim ou não do vídeo e para ver se você ainda quer que eu faça vídeos e o cara do no bolo pela só tirou caiu começou aqui a partida na galera ... , . . Ai, a nova tem perigo, caí perigo, ai ta caindo desculpa aqui pela voz e galera aqui gente na minha casa aí tá fazendo elas tão falando ali aí desculpa pela voz aí galera acho que meu bem para quegas aqui galera deixa eu tá pulando aqui tô falando um pouco mais porque eu acho que vocês não tão escutando deixa eu entrar nessa casa aqui galera agora eu acho que eu tô falando demais quem aqui deixa eu pausar aqui o vídeo rapidinho galera tá passando o vídeo aqui rapidinho agora eu vou levar tirando o T40 acho que é a melhor o T40 mano eu tô aqui de novo e pra aqui também tomar que eu não morra tem um aqui morreu e aí que é que é que é o T40 maluco aí que é que é o maluco ali e aí a hora que dá a hora que dá se não eu vou lá e vou me ver aí é tanto que eu ligar arrumou mal igual quando eu vi já sabe vou apagar Eita, que caralho. 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 Que caralho. Eita, 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 que caralho. O que é isso? 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 O cliente me der. Eu quase não recorte. Obrigado. Eu sou muito rindo de medo, pela hora que a gente é admitida. Eu sou muito rindo. Eu sou muito rindo. Eu sou muito rindo. tá pulando aqui galera galera eu tô falando assim alta agora por causa que eu tô pensando aqui vocês não tão vindo direito galera Ainda bem que até aqui, até agora o circulo aqui não fechou Então vocês acham que eu vim viram no Zé Carrinha agora? Tem duas pessoas vivas Acho que sim né Vamos lá O que é o vinhão galera? Eu já sei o que eu vou fazer Vou ver se uma área tá aqui aberta Eu vou... Olha só tem mais um Tem mais um galera Tem mais um Ai Quero muito vencer galera Vamos pegar essa casa aqui Deixa que a fogueira pra mim queima aí Não gosta Pronto Eu quero dizer a Rita O que é real Tomem galera Se eu morrer aqui né Por um mundo vai tá bom né galera Entendeu? Mas eu acho que a fogueira é pra eu vencer Mas eu acho que a fogueira é pra eu vencer Tá na hora de virar esse carrinho Eu não sei jogar direto Eu não sei jogar direto Eu não sei Eu sou uma bosta Enишiga Vencer... Vencer galera Vou ficar postando aqui Ficar postando aqui Ficar põe aqui galera rapidinho Depois eu faço isso Galeraак vencer Então deixa seu like E se inscreva Eu vou parar por aqui Né galera Senão o vídeo vai ficar um pouco longo Desculpa aí Eu falei que ia ser mais partida Falei que ia Fazer mais Mais enfim galera Ganhar um pouco de vídeo Aqui É tem várias recompensas Tem várias recompensas Foi esse Esse foi o vídeo Valeu fui